Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital de concurso para a Câmara Municipal de Guaíba. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês o edital do concurso, com todas as informações que vocês precisam saber para se preparar para a prova deste concurso. A banca organizadora do concurso da Câmara de Guaíba será a Fundação Fafipa. E este edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da fundaçãofafipa.org.br. Por este site também que vocês farão a inscrição para concorrer a este cargo. O cargo oferecido neste concurso é o cargo de analista legislativo. Está aqui na segunda página do edital as informações sobre o cargo. Primeira coisa, o que é necessário para concorrer a este cargo? É necessário ter ensino superior completo. Ensino superior completo em qualquer área. Não há uma exigência de uma área específica. Então, se você tem nível superior completo em qualquer área, você pode se candidatar para este cargo de analista legislativo. A carga horária do cargo é de 30 horas semanais. O edital oferece duas vagas e o vencimento é de R$ 4.250. São duas vagas imediatas, mais cadastro reserva. Se ao longo da validade deste concurso abrirem mais vagas lá na Câmara, vocês poderão ser convocados quem ficar em terceiro lugar, por exemplo. Os dois primeiros colocados já serão de imediato nomeados para este cargo, porque o edital oferece duas vagas imediatas, mais o cadastro reserva. Eu pesquisei a lei dos cargos da Câmara de Guaíba e existem dez cargos de analista legislativo na Câmara. Então, vejam só, são duas vagas imediatas neste concurso e tem outras oito vagas que podem abrir caso os atuais ocupantes passem em outro concurso, se aposentem, se exonerem, enfim. Então, é uma excelente oportunidade para quem tem nível superior completo para concorrer a esses dois cargos, que são vagas imediatas e ainda podendo aumentar a quantidade de vagas ao longo da validade do concurso. Valor da inscrição para concorrer no concurso? R$ 100. Esse é o valor que você vai pagar para concorrer a este cargo. Interessante que, além desse valor de vencimento, o edital também destaca aqui no rodapé que é pago um vale alimentação de R$ 35,80 por dia efetivamente trabalhado. Então, para cada dia de trabalho no mês, você recebe mais R$ 35,80, que é o valor para a alimentação. Bom, as inscrições para participar deste concurso iniciarão no dia 2 de janeiro de 2024 e até o dia 21 de fevereiro, vocês podem se inscrever lá no site fundaçãofafipa.org.br. Muito bem, então já vimos quais são os requisitos e condições do cargo. Vamos agora ao que interessa. Vamos ver como será a prova deste concurso. Quais são as disciplinas e conteúdos que vocês precisarão estudar. Estou passando aqui mais rapidamente para a gente chegar já na página 9 do edital. Na página 9 estão as etapas aqui do concurso, que é uma etapa única, né? É a prova objetiva que vocês vão realizar. E aí eu estou aumentando um pouquinho aqui para mostrar para vocês esse quadro com as questões da prova. Pessoal, a prova que vocês vão realizar terá 50 questões. Vocês têm que estudar para essas 50 questões. Serão 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de raciocínio lógico e matemático, 10 questões de legislação e 20 questões de conhecimentos específicos do cargo. Interessante que existe uma pontuação diferenciada por disciplina. Cada questão que você acerta em língua portuguesa e raciocínio lógico, você vai ganhar dois pontos. Cada questão que você acerta em legislação, você ganha um ponto. E cada questão de específicos, você ganha dois pontos e meio. Então, do total de 100 pontos da prova, metade vem das 20 questões de específicos. E a outra metade das outras disciplinas. Então, é claro que ao organizar o teu cronograma de estudos, você deve priorizar o estudo dos conhecimentos específicos. Porque é ali que vale mais pontos na prova. Mas é importante também estudar as demais disciplinas para ter uma boa pontuação total. Porque para ficar ali classificado nessas duas vagas, é importante chegar o mais perto de gabaritar as questões. Porque, certamente, os primeiros colocados vão ter uma pontuação bem boa. Então, é importante que vocês estudem, claro, para gabaritar. Claro que não precisa gabaritar. É normal que a gente erre uma ou outra questão em cada disciplina. É muito difícil que alguém acerte todas em uma prova. Então, vocês devem estudar para chegar o mais perto possível das 50 questões. E, no nosso curso preparatório que nós vamos oferecer aqui no PGF Concursos, vocês terão todo o conteúdo para estudar para essas 50 questões. Vamos organizar todo esse conteúdo de uma forma bem objetiva, para que vocês consigam estudar tudo até a data da prova e conseguir, claro, ter um bom desempenho. Eu já vou mostrar para vocês quais são os conteúdos dentro de cada disciplina. Existe um mínimo que vocês têm que acertar para não ser eliminado. Quem não fizer esse mínimo já está fora do concurso. Qual é o mínimo? Duas em português, duas de raciocínio lógico, duas de legislação e metade. Olha aqui, tem que acertar 10 das 20 de específicos. Quem não fizer esses mínimos já está eliminado do concurso. A prova vai ser aplicada no município de Guaíba e a prova está prevista para o mês de março. Para o dia 17 de março é a previsão de aplicação dessa prova, conforme consta aqui no cronograma desse concurso, que está lá na última página do edital. Bom, passado, então, essa informação do edital, a gente vai encontrar os anexos. O primeiro anexo do edital apresenta as atribuições do cargo. Se você tem alguma dúvida de quais são as atribuições, o que faz um analista legislativo da Câmara, aqui está a lista de atribuições. Basicamente, pessoal, o analista legislativo vai dar apoio ao funcionamento dos diversos setores da Câmara Municipal. Então, é um serviço de apoio administrativo. Como é um cargo que exige nível superior, vão ser as tarefas mais complexas que vão ser passadas. Porque para tarefas mais simples existem também outros cargos na Câmara. Mas aqui tem, então, uma grande lista de exemplos de tarefas que o analista legislativo faz na Câmara. No anexo 2 do edital, a gente tem o conteúdo programático. É o conteúdo que vocês têm que estudar para essa prova. São quatro disciplinas, como a gente viu, e aqui tem detalhado o que vocês têm que estudar em cada uma das disciplinas. No nosso curso preparatório completo, que nós organizamos aqui no PGF Concursos, vocês terão aulas sobre todos esses assuntos e sempre questões para vocês praticarem no final do conteúdo. As questões são muito importantes, porque resolvendo questões antes da prova do concurso, vocês já vão identificando quais são os pontos que precisam melhorar e já vão também identificando o que vocês não aprenderam. Porque se você estudou um conteúdo e errou uma questão, é porque não aprendeu bem ainda o conteúdo. E aí, após fazer as questões, vocês voltam no conteúdo, estudam novamente, revisam e vão chegar na prova com toda a condição de ter uma excelente pontuação. Por isso, nós aqui incentivamos muito a resolução de questões. No conteúdo de língua portuguesa, o conteúdo de português é o que sempre aparece em concursos. Ele começa com interpretação de texto e depois tem alguns assuntos de ortografia e gramática. No curso preparatório, o professor Daniel Marques trabalha cada um desses assuntos com vocês. Ao longo do curso, o professor vai disponibilizando alguns exercícios e ele vai gravar aulas para vocês resolvendo provas da Fundação Fafipa. As aulas teóricas sobre esses conteúdos já estão disponíveis. E agora, no mês de janeiro, o professor Daniel vai separar algumas provas recentes aplicadas pela Fundação e vai resolver, vai gravar a resolução. Então, vocês terão as provas para que vocês possam tentar resolver as questões de língua portuguesa e vai ter a correção em vídeo que o Daniel vai explicar para vocês, então, em cada uma das questões por que a resposta correta é aquela. Para o conteúdo de raciocínio lógico e matemática, as aulas serão gravadas agora nos meses de janeiro e, se necessário, fevereiro. E na disciplina de raciocínio lógico e matemática, vocês terão aulas sobre cada um desses assuntos com questões da Fundação Fafipa. As aulas já vão ser preparadas junto com as questões. Então, a cada conteúdo, vocês vão aprender, teoricamente, como que se resolve questões daquele assunto e, a seguir, vocês terão questões que a Fundação Fafipa aplicou nos concursos para que vocês já estudem com o estilo da banca, já conheçam o estilo da banca. O conteúdo de raciocínio lógico e matemática envolve sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras, geometria, análise combinatória, equação de primeiro e segundo grau, razão e proporção, regra de três, porcentagem, probabilidade e resolução de problemas. O conteúdo de legislação poderia se chamar legislação municipal, porque a legislação aqui deste concurso são cinco normas municipais, cinco normas aqui do município de Guaíba, que vão ser cobradas na prova. São elas a lei orgânica, o estatuto do servidor, a lei 2867, que é o plano de carreira dos servidores da Câmara, o regimento interno da Câmara e a lei 3635, de 2019, que trata também dos cargos da Câmara aqui de Guaíba. Então, são cinco normas do município de Guaíba. Eu já gravei as aulas sobre a lei orgânica e sobre o estatuto do servidor. Então, quem adquiriu o nosso curso hoje já vai ter acesso às aulas sobre a lei orgânica e o estatuto do servidor. Nas aulas, eu mostro os principais artigos de cada uma das leis. Vocês têm a apostila atualizada e esquematizada com todos os artigos dessas normas. E também, no final, eu elaboro questões. A cada conteúdo estudado em legislação, eu preparo questões para que vocês possam tentar resolver. Tem as questões para vocês resolverem e tem a correção em vídeo. Eu mostro na tela cada uma das questões. E aqui na legislação municipal, eu costumo exagerar. Eu faço bastante questões, justamente para que vocês possam treinar bastante e memorizar todos os principais pontos da legislação. Já estão gravadas as aulas da lei orgânica e do estatuto do servidor. E eu ainda vou gravar as aulas das outras três normas. O plano de carreira, que é a Lei 2867, e esta Lei 3635, de 2019, que trata dos cargos da Câmara, são duas leis bem pequenas, bem tranquilas, que a gente rapidamente vai estudar. O regimento interno da Câmara vai nos exigir um pouquinho mais de tempo, porque é uma norma um pouco maior. Mas vai ser muito interessante o estudo do regimento interno, porque a gente vai conhecer todo o funcionamento da Câmara. Vocês vão trabalhar na Câmara depois de passar nesse concurso. Então, é muito interessante já conhecer como que funcionam as sessões da Câmara, como é a organização da Câmara, da mesa, dos vereadores e tudo mais. A gente vai conhecer todas essas regras no estudo do regimento interno, que também, depois que eu gravar as aulas, também nós teremos questões sobre essas normas. Esse é o conteúdo, então, de legislação para aquelas dez questões. E, finalmente, vem o conteúdo mais importante deste concurso, porque nós vimos que metade da tua pontuação vai vir dessa prova. Porque das 20 questões de específicos, cada uma vale 2,5, vocês poderão ali fazer 50 pontos, no total de 100 da prova. Então, aqui é o conteúdo que vocês vão conquistar a primeira colocação. O conteúdo de conhecimentos específicos é, principalmente, direito e legislação, um pouquinho de administração e um pouquinho de redação oficial. Como que a gente organizou esse conteúdo? Eu vou gravar aqui as aulas para vocês do conteúdo jurídico, a maior parte das aulas serão comigo. E vamos contar com os professores de administração e redação oficial para nos ajudar nessas outras disciplinas. Então, nós vamos dividir o conteúdo aqui entre três e quatro professores, aproximadamente, para que vocês tenham todo esse material bem direcionado para vocês estudarem. Bom, o conteúdo, ele está um pouco confuso, a forma como ele foi colocado. Por quê? Porque ele começa com a Constituição Federal de 88 e, lá no meio, ele diz quais assuntos da Constituição que ele quer. Quando o edital bota a Constituição Federal, a gente poderia pensar, eles podem perguntar qualquer artigo. Mas, como depois, ali no meio do conteúdo, a banca coloca direito constitucional e coloca os capítulos que ela quer, a gente consegue ter uma ideia de quais que a gente deve estudar. Então, pessoal, com base nessas três linhas aqui que eu sublinhei, que trazem o conteúdo de direito constitucional, a gente consegue identificar quais são os artigos que a banca poderá perguntar em prova, que são, basicamente, muitos artigos da Constituição, são, basicamente, metade dos artigos da Constituição. E, no nosso curso preparatório, vocês terão aulas sobre cada um desses assuntos. A maioria das aulas da Constituição já estão gravadas e disponíveis. Apenas a parte de tributação e orçamento que nós vamos ter que regravar, porque ontem foi promulgada a reforma tributária, junto com a publicação do edital. Então, como a reforma tributária mudou muitos artigos da Constituição Federal, principalmente nessa parte de tributação e orçamento, nós vamos ter que gravar novamente as aulas sobre esse assunto, que já estarão para vocês atualizadas, de acordo com a reforma tributária. Bom, da Constituição é isso. O que mais que a gente tem aqui? O segundo tópico é a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos. E, depois, essa lei aparece novamente aqui no edital. Por isso que eu falei que é confuso. Eles colocam a lei no começo e o conteúdo dela depois. Como eles colocaram a lei e são muitos assuntos sobre licitações, nós vamos estudar toda a lei para evitar qualquer surpresa na prova. Vamos conhecer toda a lei de licitações. Próximo conteúdo. Lei 8.429, que é a lei de improbidade. Ah, informação importante. Eu já gravei todas as aulas da lei de licitações. Então, já estão disponíveis também no curso. Lei 8.429 é a lei de improbidade administrativa. É muito cobrada em provas. É uma lei tranquila. Não tem muitos artigos. Também já gravei as aulas sobre ela. Sempre com questões para vocês praticarem. Além disso, tem a lei complementar 95 de 98, que aparece duas vezes no edital. Vejam como é confuso esse edital. Parece que eles juntaram o conteúdo de dois editais e acabou ficando repetido algumas coisas. Aqui a gente tem, então, essa lei 95 e 98, que é uma lei bem tranquila, que envolve técnica legislativa. O que é técnica legislativa? As regras que devem ser observadas para apresentar um projeto de lei. Então, é uma norma bem interessante, também bem tranquila de se estudar. O que mais que a gente tem aqui? Direito administrativo. No direito administrativo, a gente tem que estudar conceito, objeto, ramo do direito público, princípios básicos, atos e poderes administrativos. Aí vem de novo licitação, que a gente já estuda licitação e contratos na Lei 14.133. Serviços públicos, bens públicos. E aí também repete improbidade administrativa, que a gente já estudou na Lei 8.429. Vem ainda o conteúdo de processo administrativo, que é um conteúdo que está na Lei 9.784 de 92. Depois do direito administrativo, a gente vai encontrar aqui redação oficial. Redação oficial, que é baseada no manual de redação da Presidência da República. E a gente vai estudar as normas de redação de acordo com este manual. Ainda, pessoal, Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ainda os conteúdos de administração, que envolvem gestão pública, gestão de pessoas e gestão de recursos humanos. Esses conteúdos, as aulas serão com o professor Sérgio, que é administrador concursado aqui da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E ele vai trabalhar com vocês esses conteúdos, bem direcionados também para essa prova do concurso. Então, é isso, pessoal. Esses são os conteúdos específicos que nós vamos estudar. Como vocês perceberam, quando eu fui apresentando o conteúdo, uma grande parte das aulas eu já gravei e já estão disponíveis para vocês. As demais nós vamos gravar agora nos meses de janeiro e fevereiro. Muito bem. Tem uma biografia recomendada, apenas com sugestão de livros para utilizar para o estudo. E depois, pessoal, a gente vai encontrar no anexo 3, o cronograma de execução. No cronograma de execução, a gente tem o período de inscrição, que eu já mostrei para vocês, que é do dia 2 de janeiro até o dia 21 de fevereiro. E temos a data da prova objetiva, que será aplicada no dia 17 de março de 2024. Então, a gente tem aí praticamente quase três meses para estudar para esse concurso. Quem demorar um pouquinho vai ficar com dois meses e meio para estudar. Mas é um tempo suficiente para que vocês consigam estudar todo o conteúdo, desde que vocês se organizem para todos os dias estudar um pouco, todos os dias assistir algumas aulas, fazer leituras de revisão e resolver questões. É muito importante que ao longo do curso preparatório, vocês resolvam questões. Fazendo o nosso curso, vocês vão ter essa facilidade de ter os conteúdos organizados e direcionados para vocês. E aí vocês só vão ter a obrigação de estudar. Vocês não vão precisar buscar esses conteúdos. Quem não faz o curso preparatório acaba tendo que buscar por conta própria os conteúdos. Por isso que o curso facilita muito. Sem falar que a gente explica aqui, ao longo das aulas, justamente como que isso é cobrado em prova para facilitar o entendimento de vocês. Inclusive, quem quiser, pode assistir nossa aula demonstrativa. No site PGF Concursos, tem uma notícia que eu trago as principais informações deste concurso de Guaíba. E ali tem aulas demonstrativas para vocês conhecerem também como são as aulas do nosso curso para ver, claro, se vocês gostam, se vocês se adaptam. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação aqui do edital e também do nosso curso preparatório, que já está disponível lá no site. E eu espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso da Câmara Municipal de Guaíba. A Câmara Municipal de Guaíba.